Fala turma, muito boa noite, quem tá falando aqui é o Maurinho Berro d'água, diretamente da Shopper Head Garage, e vamos fazer uma live diferente hoje pra vocês. É, enquanto eu toco, um grande amigo meu vai cozinhar. Rodrigo Rodrigues, fala pra nós o que vai rolar. Então, é isso, hoje eu tô aqui com o meu amigo Maurinho, nós preparamos um burrito de porco com, vou me apresentar primeiro, meu nome é Rodrigo Rodrigues, sou cozinheiro há mais ou menos 10 anos, mais ou menos, hoje em dia eu chefio uma casa aqui em BH, para o ateliê Vals, então, hoje aqui nós preparamos um burrito de porco com um pico de galo com amelio tostado, pra dar uma ideia da culinária da Shopper Head, que é a culinária mexicana, meio Tex-Mex, então acho que vocês vão curtir bastante, é um prato bem legal, eu vou ensinar os preparos aqui pra vocês, beleza? Bora lá, então vamos começar com música. Bora lá. Essa música é o último single que eu lancei, do meu projeto Maurinho e os Malditos, depois eu vou mostrar o DVD aqui, a gente ia lançar o DVD e o vírus não deixou, então a gente tá lançando vários singles, esse foi o último que eu lancei, espero que vocês curtam. O nome dela é Desenhada. Desenhada. Eu tava lá, a muitos metros do chão, mas não voava não, eu via lá, bem rente aos meus olhos, do sol a posição. Eu tava lá, a muitos metros do chão, mas não voava não, eu via lá, bem rente aos meus olhos, do sol a posição. Eu tava lá, quando eu vi seu desenho e só ele envelhecia. Eu via lá, seu novo rosto me olhando, eu já não mais podia, eu já não mais podia, eu já não mais podia. É a mesma do tempo que virá um dia, a lembrança de tudo que já foi, é a mesma daquilo que virá um dia. O dia, o dia, o dia, o dia, colorido as palavras, e no caminho desenhado, aponta do lápis, apontado pela boca de quem fala, quando a fala é desenhada. 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 O DVD. Tá aqui? Tá pegando o DVD aqui? Esse é o segundo trabalho dos Malditos, a gente terminou ele em outubro do ano passado, tava tudo programado pra gente lançar em março desse ano e veio o vírus e não deixou. Então, a gente já tá no quarto single, que é a música desenhada, que a gente escolheu ela pra ser o quarto single durante a pandemia, porque ela é uma música que eu gravei sozinho no estúdio, assim. Era só voz e violão. Então, ela combinou, encaixou com o distanciamento que a gente foi obrigado a passar por ele. E tá aí, preparando o quinto single e eu não sei ainda o que a gente vai lançar, mas... Mas o DVD ficou foda, ficou bacana, já escutei. Ficou bruto. Ficou bruto. Ficou suspeito, né? Foda, foda, foda. Então, me fala aí dos ingredientes aí. O que que você vai arrumar aí? Então, Maurinho, nós vamos começar... Então, a ideia é fazer um burrito de arroz de porco com pico de galo com amelho tostado. Então, pra dar uma ideia do Tex-Mex, já que cozinha da Shoppe tem essa pegada, né, de cozinha Tex-Mex, mexicana e tal. Cominho aí, né? É, vai dar uma pitadinha de cominho aqui. É. Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar tortilha pra fazer o burrito. Pra fazer o arroz de porco, eu vou estar usando linguiça calabresa, bacon. Vou fazer um refogado legal, vou ensinar a técnica pra vocês aqui. Galera, nada muito profissional não, aqui. A gente tá no bate-papo aqui, brincando, nada tipo, ah, vamos cozinhar. Não, é brincar aqui, ouvir música. É. Vou usar um copa lombo, que é uma carne que eu curto pra caramba. É uma carne de porco, que ela tem uma gordurinha legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Copa lombo, né? É uma carnezinha que ela não é tão ressecada, tem uma gordurinha, então dá um sabor legal. Então, vou usar o copa lombo, que é massa também a gente usar. É, pro pico de galo eu vou fazer um, como se fosse um vinagrete, mas como que a cozinha mexicana tem bastante coentro, eu vou meter coentro nesse pico de galo. E pra dar um toquezinho também, vou usar um milhozinho aqui, que eu já cozinhei ele. Depois vou mostrar uma tecnicazinha aqui, pra fazer ele tostadozinho, pra dar um gostinho de defumado. Fica bem massa também. E se a galera quiser fazer essa carne, pode usar outra carne? Não. A ideia é tipo assim, a ideia, o arroz é muito versátil, velho. Se você quiser usar tipo assim, ah, não quero usar copa lombo, não quero usar calabresa, bacon, quero fazer um arroz de porco, mas pode usar costelinha, pode usar lombo, pernil, quer fazer um mais gorduroso, pede porco, fica do cara também. Orelhazinha. 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 O focinho. Fica também foda. Pode usar isso aí. Então, fica da criatividade, vai aí. Porco, vamos pensar que o porco a gente aproveita do rabo até o focinho. Então, não precisa qualquer coisa, bota tudo lá e viaja. A ideia é essa. Sacou? Não tem muita receita pronta, não. Dá pra brincar, sacou? Deixou. É isso. Tá. Vamos embora de mais música aqui. Vamos, vamos, vamos. Vou tocar um Belchior, que é... Belchior é um dos caras mais importantes pra esse projeto meu, que chama Maurinho Os Malditos. Ele que foi um dos primeiros que eu pesquisei, que eu ouvi na vida. Não, eu acho que... A gente gosta pra caramba, né? É isso que eu ia falar. Você acha que tá na nossa amizade pra caramba, Belchior? Tá presente sempre. Tá presente sempre. Tá presente sempre. Eu acho que eu vou tocar até mais música, Belchior. Vai, vai, vai. 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 Eu vou te deixar sentado aí. Eu vou te deixar sentado tomando cerveja. Eu vou cozinhar? Não vou? Não. Fala aí que agora eu vou fazer o quê? Vou tocar um tom certo. Você vai curtir. Você vai curtir a música. Eu continuo aqui só tomando a minha. Daqui a pouco eu cozinho. Pra mim tá certo. ... Peneço que seja pouco só tenho esse pensamento que pode te procurar de tucadas lá. Vai, vai. Não vai me mexer, או tem v ded United. Ou seja bem vagáriomäedoo, tradicional, vem da pete da petebração já. Brincadeira, brinquedo, balbuciar, cear, cear Tirim, 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 tirim Maior, lua da lenda, longe me leva lá Penso que pena que seja pouco Só penso em pensamento que pode te procurar De cá, de lá O baile, beijinho, beijo, beijota Pela brincadeira, brinquedo, balbuciar, cear, cear Tirim, 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 tirim Maior, lua da lenda, longe me leva lá My love, lua da lenda, longe me leva lá Pena que penso que seja pouco, só penso em pensamento que pode te procurar, de cá, de lá No baile beijinho, beijo beijar, beida brincadeira, brinquedo palbuciar, se ar, se ar My love, lua da lenda, longe me leva lá My love, lua da lenda, longe me leva lá My love, lua da lenda, longe me leva lá E viva Tom Zé! Agora eu vou deixar você beber um pouquinho também e vou cozinhar, né? É sempre bom também o tirinho depois da hora do almoço É mesmo? Não encaixou? Encaixou pra caralho! Hora do almoço, tirinho Hora do almoço, tirinho e vamos cozinhar E agora vamos cozinhar depois do almoço Bora lá Oi então, agora eu vou começar com o preparo do... Deixa eu falar do tipo, do refogado, sacou Mauri? Do refogado, do arroz, que é uma basezinha que a gente faz, tipo assim Se a gente for fazer pra vários preparos aí, eu vou começar fazendo o arroz aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos ligar o fogão Esse eu vou ver Não, eu quero que você acompanhe isso aqui Se tiver alguma perguntinha aí, a gente vai me fazendo, é isso Deixa a panela dar uma esquentadinha aqui E... Cerveja, né? Ué, tá aqui na mão Fala da cerveja também que nós estamos bebendo Essa cerveja é a God Save The Queen da Kud Beer Que tá patrocinando a gente As duas cervejas que vão no combo do delivery que tá rolando Uma é essa e a outra é a Skipjack, que é da Kud também Que daqui a pouco a gente mostra ela E boa falar do kit também, né? Que nós fizemos também Pra galera que tá assistindo a live aí e tal Acho que é... Tem galera que comprou antes Dá pra comprar ainda, né? Ainda tá rolando Ainda tem três Três kits, irmão Só três galera que tá rolando? Que nós fizemos o kit limitado, né? Limitado porque é muito rango, é muita comida A gente tem que... E hoje aqui a gente tá pra... É, tem mais... Pra onde eu falo daqui, né? São três, Kud. Só tem mais três Então vamos pedir que só tá faltando três Quem pediu, pediu Quem não pediu, não pede mais Não pede mais Então, Maurício, aqui ó, panela, esquenta a panela aqui Vou mostrar pra você como que a gente vai fazer o refogado Aqui eu tenho um azeitezinho, ó Azeitezinho, azeitezinho de oliva e tal Coloquei no potinho É extra verde Coloquei no potinho pra gente fazer merchandise Pra ninguém sem ganhar porra nenhuma Então é melhor a gente colocar no potinho, né? É um misamplaço É um misamplaço Aí eu fiz o misamplaço Ó, azeitezinho, um pouquinho, um fiozinho de azeite Panela quente, nós vamos dourar o copalomba ali Dar uma douradinha no copalomba ali Pra dar caramelizada, trazer sabor e tal, não sei o que Eu vou dourar e depois eu vou entrar com os outros ingredientes aqui Que eu vou te mostrar, ó A panelinha já tá pelando aqui, ó Pelando Nós vamos entrar com o nosso... Você vai entrar com o negócio antes de qualquer coisa? Antes de cebola Antes de tudo Antes de tudo Antes de tudo Porque eu quero, tipo, dar uma douradinha nele Só dar uma douradinha nele Vai ser Ó, vamos escutar o chiadinho aí, ó Do copalombo Com a panelinha quente Aqui o bagulho é na hora É, aqui a gente faz tudo na hora Né? Então vamos, ó Foda Nunca tinha tomado e gostei pra caramba É, boa Boa, 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 boa Aqui nós vamos dar uma douradinha no copalombo Tal Se fosse outra carne também podia entrar Você vê a panelinha que eu tô usando, foda, né? É, isso aqui não é pra qualquer um, não Como é que chama esse negócio? Nem sei falar Le Cruze Le Cruze Le Cruze Panelinha bruta Ó, que isso Panela Falar nisso, panela é de Carolina Le Cruze, patrocina Tá Não sei de onde vocês são, mas Isso é francês, né? Le Cruze Acho que é francês Patrocina, né? Cisano Maralinha super Qualidade boa Boa Ó, aqui nós vamos dar uma douradinha aqui no nosso copalombo Deu uma douradinha no copalombo Eu vou tirar esse copalombo da panela Que aí depois eu vou entrar com o bacon Calabresa Aí o bacon vai soltar aquela gordura do bacon e tal Soltou a gordura do bacon, entra com a cebola e a cenoura All right Sacou? All right É isso É que eu toque enquanto isso? Ah, sempre é bom, né, velho? Aí fica o seu critério aí Não tem muito roteiro não, né? Não A gente que saiu, né? Vamos tocando Não, nós tentávamos, né? Nós tentávamos Tentávamos ensaiar, mas Fazer o clássico do rock aqui É, amor É, amor Amém. 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 Podia faltar Neil Young, né? A gente tava passando aqui as músicas e tal, fechando o repertório. E essa entrou no final, né? No fritar dos ovos, né? No fritar dos ovos. No fritar da carne aqui também, ó. Já tá fritando. Já tá caramelizando aqui, ó. Olha, já tá lindo aqui, ó. Já deu uma crostinha. Tá vendo? Ó. Olha aí. Ó o cheiro. Vocês tão vendo o cheiro? Tá vendo o cheiro? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa carne aqui. Vou tirar ela da panela. Vou mandar ela pro bolzinho ali, ó. E nós vamos usar a mesma panela ali, ó. Pra fazer o refogado do... Vou deixar ela aqui. Do bacon e da calabresa. Do bacon e da calabresa. E depois a gente volta com essa carne. Usar a mesma gordura aqui. Vamos deixar aqui, ó. Essa crostinha aqui dá sabor pra caralho. Essa crostinha é o negócio de reação de maiar. Reação de maiar. Maiar. Você tá sabendo pra caralho. Eu acho que o Samuel tá te ensinando pra caralho. Errei o bagulho aqui? Não, você falou não. Mas eu acho que você tá aprendendo bem, velho. Essa vida sua de dono de baixo, você já tá entrando pra cozinha também? Tô, tô, tô. Fazer de tudo, né, velho? Então, aqui ó, eu entrei com bacon, calabresa, calabresinha. Vou entrar aqui com bacon, calabresa. E dar... Mais uma reaçãozinha. Mais uma reaçãozinha de maiar. Maiar. Depois a cebola, né? Aí depois eu... Porque aí o bacon solta a gordurinha. Solta a gordura e aí vai rolar o arrozinho, vai ficar bacana. Porque vai ter essa gordurinha do bacon também. Gordura da calabresa. Aqui ó. A croxinha e tal. E vai dar sabor pro... Pro nosso arrozinho de... De porco. Né? Olha, ó. Vamos deixar aqui dar uma refocadinha. Aí depois disso... Tá queimando a reação lá. Aí a galera acha que tá queimando, né? Mas não. Eu quero isso aqui mesmo. Eu quero que tá essa... Essa queimadinha ali. Sacou? Quem diria, né, velho? Eu te ensinando a cozinhar. Ué, olha melhor que essa. É, não é? Tocando, bebendo. Tocando, bebendo, cozinhando. Cozinhando. Então. Vou fazer isso. Depois eu vou entrar com a cebola, cenoura, alhozinho. Alho é lógico, né? Pimentinha também que rola. Pimentinha. Esse aqui é o cominho? Esse é o tal do cominho, né, velho? É o Tex-Mex. É o Tex-Mex. É pra dar o toquezinho Tex-Mex, né? A pimentinha e o cominho. É. Pimenta e o cominho. É. Aqui ó. Já tá dando refogadinha aqui. Se quiser tocar mais uma... Vou tocar? Pra nós. Aí, enquanto isso, aí depois vai dar uma douradinha ali no bacon, na calabresa. Eu já entro com a cebola e a cenoura e depois a gente já entra com arroz e tal. Essa aqui é... Nunca toquei essa música, não. Essa aí, legal. Eu acho que teve várias músicas que nós conversamos quando a gente preparou essa live que você não tocava, né? Teve algumas, né? É. São... Na verdade, a gente foi limando. Tira uma, tira duas, mas são duas que eu nunca toquei que a gente vai fazer aqui hoje. A primeira... Não, essa é massa. A primeira... A primeira é essa aqui ó. Hard Sun. Ó. Do... Ed Vedder. Do Ed Vedder. É, eu tenho que falar mais grudado aqui, né? Ela é trilha do... Ela é trilha do... Inter the Wide. Inter the Wide. Essa aí. Natureza selvagem. Nossa, ela... Olha a nossa equipe. Olha a nossa equipe. Olha a nossa equipe. Nem terminou aqui. Já tá... Olha o nosso suporte. A próxima atrasa do skip. Rola. Ok. Então vambora lá. Deixa eu te servir aqui antes. Eu vou começar a tocar. Servi. Vai lá. Agora lá. ё算 Não, essa é você. Não, essa é. Foi comumente. as uma melhorra para O que é isso? 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 Eu fiz o que é isso. Eu fiz o Belo Horizonte em pé assim e fomos fazendo os versos a partir de Belo Horizonte. Sabi disso não é. Então o Beto escreveu uma estrofe, podeu escrever outro estrofe e eu escrevi outra estrofe. A homenagem a Galã dos Donde chama Bondosa, Bondosa, vamos lá. Bondosa. Bondosa era tão longe, tão longe, ouro distante, distante todas as serras. No belo horizonte, Bondosa era tão longe, tão longe, ouro distante. Distante todas as serras, no belo horizonte. Hoje o sonho é longe, onde moro é perto. Realizo a vida, indo aonde quero, zoando quem não sabe, onde o sol se esconde. Nada disso importa, tudo é horizonte. Eu vou descendo a serra, eu vou descendo a serra. Bondosa, Bondosa era tão longe, tão longe, ouro distante, distante todas as serras. No belo horizonte, Bondosa era tão longe, tão longe, ouro distante. Distante todas as serras. No belo horizonte, hoje o sonho é longe, onde moro é perto. Realizo a vida, indo aonde eu quero, zoando quem não sabe, onde o sol se esconde. Nada disso importa, tudo é horizonte. Nada disso importa, tudo é horizonte. Hoje o sonho é longe, onde moro é perto. Realizo a vida, indo aonde eu quero, zoando quem não sabe. Realizo a vida, indo aonde eu quero, zoando quem não sabe, onde o sol se esconde. Nada disso importa, tudo é horizonte. Eu vou descendo a serra, eu vou descendo a serra, eu vou descendo a serra. Eu vou descendo a serra, eu vou descendo a serra. Eu engasguei com a fumaça da comida. Aqui, bebe. A fumaça vindo pra cá, eu fui tomar água pra poder cantar, só bem. Quer dizer que a porra tá boa então, né? A porra do cheiro, né? Desculpa aí. Não, bebe mais já. Eu tô achando que você tá cantando pra caralho, não tá conseguindo beber. Aí tá, não deu problema nas cordas vocais. Tá junto, tamo junto, tá tudo certo. Aqui ó, só vou mostrar aqui como eu fiz isso aqui. Olha pra você ver como é que tá lindo. Aí, esqueci uma parada, velho. Opa, deixa eu só... O que? É o cominho, velho. Tô acostumado a usar o cominho. Ele tinha que entrar junto com a pimenta. Mas dá pra entrar agora também, viu galera? Aqui ó, vou entrar um pouquinho de cominho. Na parcimônia, porque isso aqui é... Na parcimônia. Porque como que dá um gosto muito forte. Então, vamos usar bem pouquinho. Mas olha pra você ver, Maurinho. Já dá aquele cheiro de cominho. Olha pra você ver. Olha o cheiro. Ah, isso aí é sensacional. Gente, só lembrando que a gente tá pertinho assim. Nós tomamos todas as medidas, né? Do autoconho necessário. Quanto vírus. É. Sacou? Ficamos em isolamento. Tem até aquele termo da tese. Tem toda uma preparação pra isso, viu galera? Pra galera ter umas perguntinhas aí... Escabrosas? Escabrosas, né? Então, olha pra você ver. Já deu a caramelização aqui da panela. Olha pra você ver, ó. Tá lindo, lindo, lindo. E o cheirinho é bruto, né? Não, o cheiro, velho. E eu vou colocar... O que que eu vou colocar aqui agora? Isso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é um bolo de tomate. Normal. Normal. Isso aqui, tipo, tomate, açou, bateu e tal. Se você quiser comprar pronto também, vende pronto. Comprar passada de tomate. Tem um tomatinho também. Eu acho legal também. Fica massa. Vou entrar um pouquinho de tomate aqui, ó. Então, entrou um pouquinho de tomate. Extrato de tomate, né? Aham. Entrou aqui. Tá. Então, extrato de tomate. Extrato de tomate é diferente de massa de molho? É, então. Extrato de tomate é mais concentrado, sacou? O extrato, né? É, o extrato. O molho é um pouco mais líquido e tal. Então, ali a gente tá usando... A gente tá usando extrato. A gente tá usando extrato. A gente tá usando extrato. Não, na verdade, fica passada. Mas se você quiser usar... Passada? Passada de tomate é um monte de tomate. Mas se você quiser usar em casa que é mais fácil, tipo... Aquela latinha do... Daquele animalzinho lá. Aquele animalzinho. Aquele animalzinho verdinho. Verdinho. Você pode usar também e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Então, ó. Fizemos aqui. Vamos entrar com arroz. Ah, boa. Boa. Aqui, ó. O arroz agora. O arroz aqui, galera. Esse aqui, ó. Eu tô fazendo essa receita com arroz bomba. Arroz bomba é um arroz tipo mais espanhol, que a galera usa pra fazer paella, sacou? Sei. É... Então, eu tô fazendo com ele. Mas se você quiser, já não tem porra. Pode fazer com aqueles outros lá. Ah, faz com arroz tipo A, tipo B, tipo C, tipo... Faz o que você quiser. Integral também? Aí, se você quiser fazer uma receita... Mas o integral eu ia falar pra quem não põe carne. Pra quem é vegano. Você queria falar... Pega o arroz integral e joga na carne porco. Aí não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí, tipo assim... Pode usar qualquer arroz. Arroz integral, arroz... Pode usar. Arroz branco, aquele... Arroz negro, arroz... O que você quiser. Arroz negro. Aqui eu tô fazendo o arroz bomba, porque eu acho que combina com esses cozidos. Com caldo, sabe? Porque é um arroz próprio pra paella. E aqui nós estamos adaptando pra mineridade com porco, pegando arroz espanhol. Ok. Sacou? Entra com arroz. Arrozinho. E agora... Vamos entrar com a água e vamos deixar esse arroz cozinhar aqui. Mais ou menos em média de 15 a 20 minutos. Esse arroz aqui ela tá cozinhando. É o tempo dele. Põe a aguinha pra cozinhar. Aguinha aqui ó. Tem uma aguinha aqui que ela trouxe pra mim. Que eu tinha esquecido. Agora tá aqui. Eu tinha esquecido essa aguinha. Vamos deixar esse arroz aqui ó. Cozinhar em média 15 a 20 minutos. Vamos deixar cozinhar aqui. Enquanto isso, Maurinho, ó. Massa. Eu vou preparar o pico de galo. E você toca umas pra nós. Eu vou mostrar pra galera aqui os ingredientes do pico de galo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Pode falar, velho. Aqui não tem roteiro não. Eu vou fazer um xixi aqui. Preparando o pico de galo. Aí, beleza. Valeu. Obrigado. Então, agora o Maurinho foi lá fazer o xixi dele. E eu vou começar a preparar o pico de galo. Na nossa conversa aí dela, tipo... Ele... Eu começar a fazer o pico de galo e ele tocar, né? Então, agora ele fugiu. Vamos lá. Vou começar a fazer o pico de galo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O pico de galo. O que que eu vou usar pra fazer o pico de galo? Cebola roxa. Nós vamos cortar ela... Bronoase. Porra, Rodrigo. Bronoase. Não. Quadradinho, velho. Pequenininho, saca? Aquela tá inteira. Vou mostrar. Vou aplicar pra vocês. Tomate sem semente. O famoso coentro. Bastante coentro. Eu curto pra caramba. Eu acho que o pico de galo tem que ter coentro. Limãozinho. E o nosso milho. Esse milho aqui, ele já tá cozido na manteiga e sal. Eu vou mostrar uma técnica pra vocês pra gente fazer esse milho tostado. Vou tostar ele direto na... Direto na... Na trempe do fogão. Então, eu vou tostar ele também. Vou mostrar isso pra vocês. Então, o vinagrete é isso. Cebola roxa. Tomate, coentro. Milho. Milho. E... Limão. Sal e pimenta. É isso. Só isso. Então, já voltou? Fez os... Tá de boa agora. Tá de boa? Então, beleza. Você vai fazer aqui... Já apresentei o que que eu vou fazer aqui. O pico de galo. Vou começar a fazer aqui... Na mesma hora, aí você toca uma pra gente. Eu vou tocando. Toca uma pra gente é foda, né? Toca uma pra gente. Pegou meio mal, né? Toca uma pra gente e... Enquanto isso, uma rosinha aqui, ó. Oi, gente. Eu tô marcando tempo, não, viu? Eu falei que era de 15 a 20 minutos. Mas... Não marquei tempo, não. A gente vai degustando aqui, né? Experimenta, né? É. Enquanto isso, um arrozinho ali, eu vou só colocar uma pimentinha que eu não coloquei. A carne eu já tinha temperado ela com sal e pimenta, viu, galera? Esqueci de avisar vocês. Vamos colocar uma pimentinha do reino. E uma pitadinha de sal aqui, ó. Salzinho. Vamos deixar esse arrozinho... Aumentar o fogão aqui. Deixa o arrozinho cozinhar e você... Enquanto isso, eu vou preparando aqui o pico. Eu vou mandar uma agora. Que é essa do primeiro disco dos malditos. Que a gente gravou em 2014. É esse aqui? Tá pegando aí, Juzu? Pera aí, pera aí, então. Pega a coelha com aquela ali. Tudo bem. Tudo bem. Chegar mais perto? Pode vir. Esse é o primeiro... Esse é o primeiro disco dos malditos. Chama O Riso do Tempo. Eu vou tocar uma música desse disco aqui agora. É... Que chama Eu Não Me Lembro. Todo mundo que tá vendo a live aí, a gente tá agradecendo a todos vocês. Agradecer também a Cudi, que deu... Que trouxe a cerveja pra nós. Tá transmitido no canal do Maurinho dos Malditos. Agradecer a todos vocês que estão assistindo. E o seguinte... Quando abrir a... Quando os boteques abrirem de novo e a gente conseguir voltar aquela parada normal nossa... Se vocês chegarem aqui no bar e falarem assim... Eu vi o primeiro rango na garagem. Aí vai ganhar os dois discos dos malditos. Ok? Anota aí pra não esquecer. Senha. Senha. Eu vi o primeiro rango na garagem. Aí ganha os dois discos dos malditos. É... Primeiro rango na garagem com meu amigo Rodrigo Rodrigues. Aí ganha... Aí ganha... É, a ação é completa. Aí ganha... Ganha os dois CDs dos malditos. Bora lá. Essa chama... Eu Não Me Lembro. Do que você me disse ontem. Eu já esqueci... Do que foi mesmo que você me disse. Ontem... Eu já esqueci... O que foi mesmo que você me disse... Ontem... Eu já esqueci... Do que foi mesmo que você me disse... volta pra casa, eu já esqueci, eu não me lembro, do que você me disse ontem, eu já esqueci, do que foi mesmo que você me disse, me fala de novo, tudo aquilo que eu quero ouvir, o que você me disse ontem, eu já esqueci, o que foi mesmo que você me disse ontem, ouvindo cabeça, neurônio, memória, pra onde foi a nossa história, porque você não para de falar e volta pra casa, eu já esqueci. Ah, 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 ah Onde foi parar a minha cabeça, me fala onde eu estou antes que eu me esqueça, Me chama e coloca os meus pés no chão Me chama e coloca os seus pés Eu não me lembro De nada que você me disse ontem Eu já esqueci O que foi mesmo que você me disse? Me fala de novo tudo aquilo que eu quero ouvir Porque o que você me disse ontem Eu já esqueci O que foi mesmo que você me disse ontem? Eu não me lembro Eu já esqueci Eu não me lembro Eu já esqueci Eu não me lembro Eu já esqueci Eu não me lembro Me conta mais sobre essa música aí Como é que ela foi? Por que você compôs essa música? Eu estou curioso Eu não me lembro Porque eu não me lembro Eu não me lembro Acho que nunca, né? Eu não me lembro Eu acho que essa música Ela representa muita gente Então eu quero saber É uma música romântica que eu já consegui escrever até hoje Sério? Porque isso acontece com todos os casais, cara Não é? Então, quem nunca? É normal, ué Por isso que eu falo que é a mais romântica Eu fiz essa pra todos os casais, assim Inclusive pra mim Uma... Mas isso representa muito... Uma autoterapia, de repente Não, foda Essa música Quando eu escutei eu falei Nossa Já passei Já passei Demais É normal, é normal É normal Maurinho Eu vou continuar meu pico de gado Porque é cebola Arrozinho ali está cozinhando Vamos mandar mais aí Vamos tocando Eu vou tocar, então Mais uma Mais uma que eu nunca toquei Que faz parte O cara Olha aí Olha, o delivery está saindo aqui, ó Não para, né? É, o delivery está aqui, ó Mostra, tá saindo aí, ó Nós temos aqueles três ainda ou já foram? Não, nós temos três ainda É Aqui o povo está ralando pra entregar os... Os que já foram vendidos, né? É, os 17 Eram 20 Bom É... Esse cara Chama Jorge Maltner Né? É, e eu... O Rodrigo gosta muito de música brasileira E a gente, quando a gente estava fazendo a reunião Sobre o que que ia acontecer O que que a gente ia tocar e tal Eu tomei um cuidado especial com o gosto dele Eu tenho muita música gringa no meio do meu repertório também Mas hoje, é... Eu quis botar umas coisas nacionais aqui também E o Jorge Maltner é um dos grandes malditos, né, cara? Eu acho foda, é Eu acho que na conversa dessa música aí Você queria trazer o malditos, né? E eu queria trazer o Caetano Que acho que todo mundo que não conhece É verdade Sabe que eu curto pra caralho o Caetano E ó, sexta-feira vai ter live, galera O Caetano Saiu, né? Saiu, saiu, saiu Então... Estaremos lá É, então... Acho que aí nós tomamos cuidado E essa música Vampiro Que você vai tocar É o Vampiro Eu acho foda Juntou, é Juntou o malditos com o Caetano Então eu acho que ele representa... Perfeito Perfeitamente aqui nós dois Agora o Caetano tem a pegada dele, né? Com aqueles dedinhos dele lá no violãozinho de nylon Que eu não sei fazer isso Não, você vai tocar a sua versão Mas eu vou mandar a minha versão E é a primeira vez que você tá tocando ela, né? É a primeira vez que eu vou tocar ela Acho que a galera vai surpreender Que eu vi a passagem de som aqui Tava muito bom, galera Muito bom E eu vou fazendo meu pico de galo Toca o Vampiro aí Eu uso óculos escuros Para as minhas lágrimas esconder E quando você vem para o meu lado Aí as lágrimas começam a correr Eu sinto aquela coisa no meu peito Eu sinto aquela grande confusão Eu sei que eu sou um vampiro Que nunca vai ter paz no coração Às vezes eu fico pensando Por que que eu faço as coisas assim? Eu fico embriagado de paixão Eu fico embriagado de paixão Eu fiz uma canção Eu fiz uma canção cantando Eu fiz uma canção cantando Para que eu nunca interro Te dizer naquele tom tão educado E vou chugando o sangue dos meninos e das meninas que eu encontro. Por isso é bom não se aproximar muito perto dos meus olhos. Senão eu te dou uma mudida. Que deixa na tua carne aquela ferida. Na minha boca eu sinto a saliva que já secou. De tanto esperar aquele beijo, aquele beijo que nunca chegou. Você é uma loucura em minha vida. Você é uma navalha pros meus olhos. Você é um estandarte da agonia. Que tem a lua e o sol do meio-dia. Você é um estandarte da agonia. Que tem a lua e o sol do meio-dia. Você trilhou, viu? Essa versão ficou do caralho. Massa, essa música é massa. A primeira vez que você tocou essa música, né? Nós combinamos aqui pra tocar. Ela. Então, galera. Muito legal essa música. Nossa, demais, velho. Bora lá. Eu lembro, não sei, acho que você não vai recordar não. Mas essa música foi trilha de algum filme nacional. Não sei, foi foda. Não lembro direito qual que é. Pode ser. Mas eu lembro. Então, o arroz aqui, deixa cozinhar. Ninguém tá me falando. Já deu ele? Não sei. Ninguém tá me falando o tempo. Então, depois nós vamos experimentar e ver se tá bom ou não. Ó, pique de galho. Cebola roxa, tomate, coentro. Tá ali. Então, o coentro é um negócio polêmico. Polêmico. É complicado, complicado. Porque é muito forte, né, cara? Se você passar do limite, ele toma conta do... Do sabor, né? É, eu coloquei só um pouquinho. Eu sou suspeito, gosto pra caramba de coentro. Mas, tipo assim, a galera, ah, não gosto de coentro. Usa salsinha, usa cebolinha. Ou não gosta, não come, velho. Não gosta, tem coentro, não come, velho. Não gosta, tem coentro, não come, velho. Eu sou dessa filosofia, tá brincadeira, né, galera? Não, mas substitui, velho. Não gosta de coentro, substitui. Pode substituir, de boassa. Pode substituir, de boassa. Coloca salsinha, outra coisa. Só que aí não vai ser um pique de galho. Porque o pique de galho, que é mexicano... É o coentro, né? É coentro, velho. É coentro e limão. Nós vamos dar uma temperadilha aí com o limão. Sacou? Aí se tirar o coentro e colocar a salsinha, vira um vinagre sem vinagre. É, aí tira o coentro. Tira o limão, coloca a salsinha e vinagre, faz o vinagre. Faz o vinagre. Ou um molho campanha, que a galera fala, pode ser fazer um molho campanha. Então, eu vou precisar agora tostar o milho. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nós colocamos a panela aqui, ó. Só que agora eu preciso tirar a panela, né? Agora eu vou tirar a panela, né? Cadê a equipe de apoio? Tira, tira. Ó, tira a panela. Vou usar aquela trempe ali, galera. É uma técnica que a gente usa pra queimar o milho mais rápido. Mas, tipo assim, ah, não tô afim de colocar ali na trempe. Joga ali no forno, que vai queimar e tal. Eu vou precisar dar uma pinça também, galera. Eu esqueci. Uma pinça. Pra gente dar uma... Enquanto isso, nosso arrozinho aqui, ó. Tá indo? Ué, você quer experimentar? Você me fala como é que tá isso aí? Tá roçado no ponto? Eu acredito que não tá indo. Dá um pouquinho ainda. Dá quente pra bosta. Dá quente pra bosta. Ó, bate aí. Colando um salzinho aqui, aí a gente... Ô, galera, experimenta a comida que você faz, viu, galera? Que aí dá pra corrigir o salzinho e o cominho. Sentiu? É, o arroz é que pode ficar um pouquinho mais aí, né? É, não rolou ainda, não. Tá. Então, aqui, ó. Não, tá dito. Vou acender aqui o nosso fogão. Como é que você vai fazer esse milho aí? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse milho aqui, ó. Aqui, ó. Ele já tá cozido. Cozido. Manteiga, sal grosso. Se tiver sal grosso, sal fino. Cozinei mais ou menos meia horinha ali na panela e tal. A gente vai levar esse milho aqui, ó. Direto na frente. Direto na frente. Direto na frente. Pode ser ver. Ele vai começar a estalar. O tal estalo dele, ó. Ah, olha lá, olha lá. Olha ele dando a queimadinha ali, ó. Tá vendo? Tá queimando geral, hein, ó. Queima. A ideia é essa mesmo. É milho tostado, velho. Ó, milho tostado. Eu não quero. A gente vai ter uma parte tostada e uma parte normal. Ó, lá. Depois nós vamos tirar esse milho da espiga. E misturar o nosso dinaguete. E misturar no pico de galo. No pico de galo. Ia, ia. A gente nem podia estar falando isso, né, velho. Pico de galo. Esse é outro nome, né? O pico do quai? Pico do... O quai. Verdei? Hoje o peixe ficou de olho na mão do galo. Então. Aqui, ó. Você vê, ó. Olha pra você ver como que já tá queimando. A ideia é essa mesmo. Queimar mesmo. Queimar o milhão ali, ó. Pra dar um gostinho de queimado. Milho, milho. Milho é massa, né, velho. E é muito milho também. É a nossa aqui, né? Pra caralho. E é americano, né, cara? É, não. Pra caralho. É, tipo assim. México usa pra caralho milho. Não, é. A tortilha. Muitas das tortilhas vem do milho. É o milho. Então. O que mais, ó. Já está dando a tostadinha. Pá. Vamos tostar ele. Vai dar um gostinho de queimado mesmo. Tostado. Porque eu tostei o milhão aqui, ó. Deveu fogo. Aí você vem aqui, ó. Já está tostado. Já está cozido. Vou fazer o arroz. Então eu esqueço o arroz. E galera, ó. Está cozinhando aqui no caldo. Deu uma secadinha. Põe mais água. E deixa o arrozão lá cozinhar, ó. Deixa ele estar cozinhando ali, ó. Milho aqui, ó. Vem aqui, Maurício. Tira só a espiga do milho, ó. Ó. Vem aqui. Tira a espiga, ó. Saquei só a espiga. Só a espiga não, né. Só o milho mesmo, né. Só o milhozinho da espiga. Da espiga, ó. Mesmo. Sacou? Tira aqui, ó. O milhozinho. Tostadinho. Já está pronta com a manteiguinha. Tirou aqui o milhozinho, ó. Já está com a manteiga e com o sal. É, já está a partezinha queimada ali, que é legal, ó. É. Pegou? E orou no nosso... No nosso pico de galo, ó. All right. Vou mostrar aqui para a galera aqui o nosso pico de galo. Então aqui já tem cebola, tomate, quento e milho. Beleza. Tem aqui. Aqui não tem sal, nem azeite, nem nada. Ainda não. Vou colocar agora, ó. Vamos colocar um limãozinho. Lembra? Se tiver o limãozinho rosa, aquele limão capeta... É melhor? Fica melhor ainda. Vamos também. Limãozinho. Que a nossa acidez do pico de galo vai trazer do limão, não o vinagre. Isso. Saquei. Saquei. Ali, vamos colocar um salzinho. Ele vai poder experimentar isso, né? Não, nós vamos comer tudo. Nós viemos aqui para comer e para tocar, velho. Não para cozinhar. Cozinhar é... Né? Com um pouquinho de azeite. Vamos colocar um pouquinho de azeite. O restinho de azeite que você colocou lá. O restinho de azeite que eu já tinha usado lá. Isso. E... Está faltando alguma coisa? Pimentinho do reino. Pimentinho do reino. Entrou com a pimentinha do reino aqui, ó. Eu sou suspeito que eu gosto muito do pimentinho do reino. Também. Vou pegar uma colherinha aqui, ó. E vamos... Vamos misturar a nossa pico de galo. Que vai ser um vinagrete para acompanhar nosso burrito. Que isso aqui, ó. Que eu acho super legal. A carne ali, ela é muito gordurosa. É porco e tal. Esse vinagrecinho vai trazer acidez. Vai dar uma cortada na gordura, entendeu? Cortada na gordura do porco ali. É isso. O nosso vinagrete aqui já está pronto. No ponto. Bonito aqui, ó. Agora nós vamos esperar ele... Só o arrozinho chegar ali para a gente montar nosso burrito. Já está. Não vou fazendo uma aqui, então? De um jeito. Aí, ó. Nosso pico de galo. Agora você pode tocar aí que eu já estou... É. Já vou montar minha pracinha aqui agora para finalizar o prato. Isso. É? Vamos de Beatles, então, agora. Bora. Então vamos de Beatles agora. Agora está de boa. Ó, Rodrigo, faz uma gentileza. Serve uma cervejinha para ver. Nossa, velho. Está vendo se está com problema com voz aí? Está bebendo, não fala nada. Aqui, a próxima cerveja pode ser a... A Skip, né? É, a outra que a gente está servindo. A outra que a gente está servindo no combo. Vamos de Beatles. Vamos de Beatles. É. Vamos de Beatles. Vamos de Beatles. Falei, too, putz-o, small Everywhere people stare each and every day I can see them laugh at me And I hear them say Hey, you've got to hide your loving wings Hey, you've got to hide your loving wings Hey, you've got to hide your loving wings Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vigar, voltar pra gemer Eu quero é voltar, eu bloco na rua Brincar, voltar pra poder Eu por mim, queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso É disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Eu quero é voltar, eu bloco na rua Vigar, voltar pra gemer Eu quero é voltar, eu bloco na rua Brincar, voltar pra poder Eu quero é voltar, eu bloco na rua Vigar, voltar pra gemer Eu quero é voltar, eu bloco na rua Vem encarar, voltar pra poder Eu vou terminar de montar o borretinho aqui A tortilha deu uma desmanchada, mas tá tudo certo aqui Vou botar um aqui pra você Experimentar Uma calcinha Que a gente é delicada, a gente tem um guardanapozinho Xadrez Né Foca aí galera, pode, pode Toma isso aí Vou fazer o meu aqui também pra eu degustar Com você, ver como é que ficou Esse borretinho Come aí, me fala o que você achou O negócio é lambuzar mesmo, fazer zona Ó, velho Ó, velho Né Bom Legal Bocos 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 Corcozinho, você sentiu? Coentro 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 O que eu ia falar? Coentro Pimentinha, limão, tudo, tudo, tudo no... O que você achou? Cominho 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 A ideia, a ideia realmente era o cominho E fazer essa comida Tex-Mex mesmo, né? Tipo, burrito, super mexicano Dá um toquezinho nosso que é de porco e tal Pegada Curtiu? Obrigado Valeu Espero que todo mundo tenha gostado aí, tenha curtido a live Uma live diferente, né? Gastronomia e música E música Obrigado, Rodrigo Eu que agradeço Valeu, Chapé Red Valeu, turma Maurinho, os malditos na... E agora acho que rola da gente tocar uma... A saideira, né? Vou fazer a saideira, agradecer o Bruno da CUD pela cerveja Agradecer ao Bernardo, o Estúdio B, Bernardo Sueli na Produça Luísa, Carolina e Carolina Valeu, viu galera? Obrigado Carolina Dobrada Os amigos Giló Galo, Neto Xará Galera prestigiando, ajudando aqui a gente Muito obrigado Valeu, turma Vou fazer a saideira Que é... O que é que nós vamos tocar de saideira aí? Belchior, né? É, eu vou ter que ser Nós falamos que nós... A live foi quase um... Uma live do Belchior, né? Clube Então acho que rola... Eu acho que é uma música mais que... Representa, acho que esse ano, né? Tipo... Ah... Esse ano eu morri, mas... É, ano passado, mas esse ano não... Esse ano eu vou viver Esse ano, né? É isso aí, galera Um beijo, turma Valeu Muito bem Obrigado, Beto Muito obrigado Como é que é? Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de não muito moço Me sinto salve, salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim que eu não posso sofrer Como no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu burrito Mas esse ano eu não morro Ano passado eu burrito Mas esse ano eu não morro Não, não, não Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de não muito moço Porque apesar de não muito moço Me sinto salve, salve forte E tenho comigo pensado E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim que eu não posso sofrer Como no ano passado Como no ano passado não Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro E assim que eu não morro Ano passado eu não morro Tenho salve, 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 salve Amém. Fechou. Valeu, turma. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Boa semana. Um beijo. Adeus.